Pálcoo! São Paulo Fizem para meio dia Música Eu sempre penso duas vezes antes de entrar Mas tem certos momentos que agir em consciência e popular Inconsciente e popular Tu montou Corra que tu custa a forma Batária Venha cá baby Baaa Vem cá Tu montou Corra que tu custa a forma Batária Vem cá vem vem, vem, vamo aqui dentro todo mundo morreu em estado Panela balenta, toca fogo no pene, foi barricada, foi barricada Pene senhoras e criança, a mulher cada pula né vó chai dar enzado Parece brincadeira, parece brincadeira, mais... Parece brincadeira, mais... Parece brincadeira, mais... É a cor bonita que não aguenta tanto que eu me sei Sem água, a cor bonita que não aguenta tanto... A, a, tudo bem, com a gente que está comprando A velha, vem cabelo, que dentro do mundo pode estar bom Com a gente que está comprando, vem cabelo, que dentro do mundo pode estar bom Tudo bem, ele era oficial, mas saiu da pinteira Ter chegado o hospital, ganhou três tiros no peito E a galera daqui fez igual, fizeram em cara geral Todo mundo bravo aumentar o som, todo mundo bravo aumentar o som Pra causar motivo de repercussão, Mauro Pra causar motivo de repercussão, céu, céu Tu não sou, ei, porra que tudo está formado Pra velha, vem cabelo, vem cabelo, que dentro do mundo pode estar bom Porra que tudo está formado, vem cabelo, vem cabelo Que dentro do mundo pode estar bom Eu sempre penso duas vezes antes de entrar Mas tem certos momentos que atingem consciente e popular Quando mais populares chegaram, 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 chegaram A meia plano invadiram o seu lado Quando mais populares chegaram, 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 chegaram A meia plano invadiram o seu lado Lá, 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 seu lado Corra o tiro! Três, quatro! Mudou Corra que tu mundo está porra PKVT Cristo é todo tipo doレ희 inconsciente Corra que tu mundo está porra PKVT Cristo é todo tipo doレ희 acontecimento Corra que tu mundo está porra Pchten workshop Tonto, 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 t O bicho pega, lado B lá no A O sangue bom falou pra falar pra você Se o demônio for sobre a amizade, o bicho pega Pega, 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 pega O sangue bom falou pra falar pra você Amizade, amizade, o bicho pega O balanço cantou o monareto, uma cancha de fogos O carretel de linha, também o bate-pá Também o bate-pá Que ele botou no arco pra avançar a massa Que os canas já brilham E a moçada que não tava ancada sentiu o aviso Não vacilou, não dá pra dela Que só passa a dizer que a moeda já vai Alguém não sou Mauro, mano Já mais alguém dançou Vai ter, vai ter pedido Vai, o que te movida Muita mala e pompeio Vai ter pedido Vai, o que te movida Pois lá na favela o molheiro é maneiro Esperto, chifre, ele não fica em cegas Até mulher desbordido na hora da dura Segura a peteca e nega, segura a peteca e nega E é por isso que o seu compromisso é não ficar ao vício E prestar atenção, esse demônio do bagulho Entrar no rumo não tem fim, não E é por isso que o seu compromisso é não ficar ao vício E prestar atenção, esse demônio do bagulho Entrar no rumo não tem fim, não tem fim Pipa, foguete e morteiro Muita fala e morteiro Vai ter pipa, foguete e morteiro Vai ter pipa, foguete e morteiro Vai ter pipa, foguete e morteiro Pega! 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 O malandro ganhou um narito, uma caixa de fogo Vai ter pipa, vai ter pipa, vai ter pipa, vai ter pipa Vai ter pipa, foguete e morteiro Vai ter pipa, vai ter pipa 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 Vem, ataca, vai ter pipa Vai ter pipa, vai ter pipa Pega! 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 Tau que eu escuro! A misericórdia é o que lhes deseja 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 O que lhes deseja A misericórdia é o que lhes deseja 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 Já está tão difícil O que lhes deseja 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 O que lhes deseja